Olá, bom dia a todos, né? Antes aí de mais nada, eu já vou desejar, né? Desejo a todos os garimpeiros, né? Todos que são amantes das pedras, né? Eu desejo aí um bom fim de semana, com muito garimpo, muitas pedras lindas. Que Deus abençoe a nós todos, né? Na caça das pedras maravilhosas, né? Que estão pra ser achadas, né? Então, gente aí do garimpo, eu desejo aí um bom garimpo a todos. Não se esqueça de eu inscrever no meu canal, de deixar seu like, né? E eu agradeço a todos que já estão participando. E vamos que vamos, gente! Hoje é sexta-feira, né? E tô aqui na minha mesa, que hoje eu tenho que guardar essas pedras. Separar e guardar, né? À tarde. Então, eu resolvi fazer um vídeo, claro que não dá pra mostrar todas, né, gente? Então, eu tô fazendo um vídeo porque eu vou guardar com certeza. E só tem como... já separar as minhas da coleção e as outras. Então, tem muita coisa boa aqui, gente. Muitas, muitas, muitas. Porque a gente não dá pra mostrar todas, né? Não dá, ó. Então, eu faço, eu cato um pouco de todas, né? Então, aí, os meus netos também, o que eles gostam, eles catam. E eu respeito, né? Eu respeito a vontade deles porque cada um tem seu gosto, né? Então, como eles fazem parte da nossa coleção de pedras, eu respeito a vontade deles e a decisão deles, porque a gente tá junto nessa, né? Então, é claro que não dá, gente. Pra mostrar, assim, eu vou fazer esse vídeo porque eu vou guardar elas. Eu vou guardar, né? E tem umas pedras aqui que eu queria perguntar, né? Quem sabe eu deixo elas fora pra... Pra mostrar e depois eu perguntar, Ah, que pedras são essas? Que... Que eu tô guardando, né? Pra mim saber, né, gente? A maravilha, né? A maravilha das pedras, né, gente? Então, tem muitas coisas que eu gostaria de perguntar, que eu gostaria, né, de saber. Assim, mas é complicado porque é muita pedra, então tem que ser guardada, né, gente? Porque senão, não tem como, né? Ficar com as pedras em cima da mesa, né? Essa é uma bela pedra, olha. Ela tá meio suja ainda, né? Porque foi lavada por cima só, né? Como eu falei, eu já tava querendo até dar a lavada de vape, né? Mas e o medo de estragar? Então, ela é linda, essa pedra. Ela tem vermelho dentro, tem azul, né? Olha que bela pedra, gente. Olha que linda a pedra. Então, ela tá bem suja aqui, olha que vergonha. Então, tem que dar um banhinho nela, né? Tem que dar um banhinho. Gente, tem muitas pedras que não foram mostradas assim mesmo, tipo, separadas sozinhas. Muitas ágatas, muitas ágatas, eu só falo ágatas, né, gente? Desculpa. Então, tem muita coisa. Esse é o meu café da manhã, gente. Eu já tomei café olhando as pedras. Então, não tem como, né? Não tem como não gostar das nossas pedras. Essas aqui, olha. Não sei se tá dando pra ver, porque o sol já tá saindo aí, né, gente? Já atrapalha muito aqui pra ver. Então, não sei. Tem uma que o meu neto pegou no rio. Ela é tão linda. Tão linda. Eu vou ficar desse lado pra ver se dá pra mostrar. Ela é... É um roxo forte. Como dá pra ver, ó. Vê? Ela é um... É quase um uva. Ela é uma uva, gente. A gente achou... Ele achou dentro do rio, meu neto Guilherme. E achou outras também bonitas. Quase igual a ela. Todas coloridas, dentro do rio. Então, acho que a hora que lapidar essa pedra, ela vai ficar um tipo um roxo, né? Porque ela é bem... Dá pra ver que ela é bem um roxo uva mesmo, sabe? Muito bonita. Então, aqui tem pedras e pedras, gente. E mais... Eu deixei uma separada aqui, grandona. Que depois eu vou fazer um vídeo delas mostrando a maravilha, né? A maravilha que tem pedras que vão ser guardadas, com certeza, né? Com certeza. É muita pedra, gente. Não tem como tá... Tem umas aqui também, assim, ó. Olha que linda, que pedra linda, gente. Então, tem... Eu separei umas aqui, porque eu com certeza... Eu quero mostrar, sabe? Eu quero... Eu quero mostrar elas... É... Que a gente... Fascinado por pedras, né? Olha que linda, gente. Tão macia, tão gostosa, olha. Olha que encanto de pedra. Então... É... Pedras e mais pedras, gente. É... Pra quem gosta de pedra, né? Nossa, é um banquete, né? É um banquete de pedras coloridas, de vários, né? De vários tipos, né? Então, as pedras que eu já fiz os vídeos vão ser guardadas hoje, né? Todas. E o que eu não fiz também, que não deu tempo, não tem como, né, gente? É muita coisa. Vão ser guardadas com certeza. E... Mas ainda vou fazer um vídeo de umas pedras que eu separei. Que não vou mostrar agora. E pra vocês verem que não é exagero... Que quando eu falo... Vocês podem até rir de mim e falar o que é isso, né? O que é isso? Mas vai gostar de pedra assim, não sei na onde, né? Pra quem gosta também vai entender, né? Que eu tô separando. Eu quero logo aí por esses dias, tá? Que eu vou mudar. Tá meu quarto de lapidação, né? Claro que primeiro eu só vou... Né? Tirar essa casca dela. Porque eu não sei fazer nada. Então, eu quero aprender, né, gente? E... Aí, ó... Mostrando pra vocês essa sexta-feira, o meu banquete de pedras. Um banquete maravilhoso pra quem gosta, né? E... Já vou guardar elas. Já tô ali com a minha caixa de isopor. Uma nova caixa de isopor que eu guardo. E... E já vou colocar elas. E aqui tem mais um pouco na peneira, né? Já lavada, ó. Mas que não coube na mesa, não, gente. E... Então, é... Vou guardar elas também, sabe? Então, é isso aí, gente. É isso aí. É... Um abraço a todos. Vou terminando aqui. Vou mostrar... Vou terminar com essa aqui, ó. O meu vídeo. Olha. Ela não é tão colorida. Por fora, né? Por dentro dá pra ver que é. Por dentro dá pra perceber que ela é colorida, né? É... Eu sei que não é uma pedra muito bonita, né? É... Olha... Olha aqui, ó. Olha, gente. Olha o tamanho disso aqui. Pesada, pesada, né? Mas dá pra ver que dentro ela é colorida também. Então... Gente... Um bom dia aí. Um ótimo fim de semana. A todos que saem a caça de pedra. Que amam as pedras como eu. E vamos que vamos, gente. No nosso garimpo aí. A garimpar. Cada um no seu lugar, né? Cada um na onde gosta. E um bom garimpo a todos. Abraço, gente. Que Deus abençoe. A todos nós. Tá? Abraço. Tchau.